Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, tá comentando nesse vídeo aqui, é um comentário que eu recebi, sabe? De uma inscrita aqui no meu canal, ela se chama YMS, sabe? Ela diz aqui ó, Olá Japão hoje! Com a crise no Japão e com a queda nas horas extras e consequentemente queda no salário Eu e meu marido decidimos cortar muitos gastos, como passeios, almoçar fora nos finais de semana Trocamos até de carro, mudamos até a nossa alimentação Antes da crise, nós íamos toda semana nos produtos brasileiros, que gerava muitos gastos E com isso conseguimos economizar bastante, porque no meio do ano, junho ou julho Pretendemos voltar para o Brasil e comprar a nossa tão sonhada casa Afinal, viemos para o Japão com esse objetivo E graças a Deus, acho que vamos conseguir alcançar esse objetivo Abraços Olha, YMS, um grande abraço pra você também Eu fico muito feliz por vocês aí Você é uma pessoa vitoriosa Eu fico muito feliz por vocês também E agradeço também o comentário aí Bom pessoal, voltando aqui Então, vocês viram aí, né? Que ela conseguiu e vai conseguir, eu acho, né? Eu acho que vai conseguir sim, né? Às vezes a gente precisa se sacrificar um pouco, né? Sabe? E pensar direito, né? Antes de gastar tanto, né? Às vezes a gente gasta com coisas que não tem nem importância Vocês já repararam aí no Japão? Você compra coisa ali que você fala Nossa, eu nem precisava ter comprado isso E você se arrepende, sabe? Você compra aquele mundo de roupa, sabe? Mundo de sapato É relógio, é... Agora celular, velho Chega aqui o celular Às vezes nem funciona aqui no Brasil, né? Não digo toda, né? Tem uns aí que são tão bons que funcionam Mas também o preço dele também é bem bom, né? Porque aqui no Brasil também tem essas coisas, viu? Porque o brasileiro tem a mania de pensar assim Que as coisas do Japão são bem mais melhores que no Brasil Aqui também tem produto bom também, viu, pessoal? Eu também pensava dessa maneira Mas eu vi que aqui no Brasil também tem coisa boa aqui também, sabe? É, tá certo No Japão, pra ir do primeiro mundo, né? Às vezes a coisa pode ser um pouquinho mais melhor Mas aí também fica caro, custa caro, né? Então, pessoal O que eu queria dizer pra vocês Se ela conseguiu, né? Com esse sacrifício aí Mudou até a alimentação Vocês viram aí? Trocaram de carro Com carro que gasta até menos, tá vendo? Às vezes a gente tem que, né? Pensar Falar Não, eu vou fazer isso Vou partir pra fazer igual ela fez Aí pra ver se eu consigo E consegue sim, viu? Eu tenho certeza Tá bom? Pra você aí que tá meio desanimado aí, né? Achando que não dá Dá sim, viu? Você tá com seu marido Conversa com ele Sei dois Fala, vamos mudar o nosso estilo Que talvez daqui um, dois anos Nós vamos embora Aí vocês conseguem sim Eu tenho certeza Tá bom? E outra coisa Eu torno a repetir sempre Sempre eu falo assim nos vídeos Às vezes Ó, pra você aí Que tá assistindo No Japão É só uma passagem, viu? Um dia acaba, viu? Né? Um dia vocês vão ter que voltar pro Brasil Se vocês voltam aí Não 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 ajuntaram nada Aí o arrependimento vem Eu tenho certeza disso, viu? Que o objetivo de todo brasileiro Todo brasileiro Eu garanto É comprar uma casa, viu? Ter uma casa própria Pra não tá pagando aluguel Você conseguindo Realizar esse objetivo Uma só Você tá lá no céu, viu? Porque pagar aluguel Aqui no Brasil Eu vou falar pra você, viu? Você ganhar aí Um mil Mil e quarenta Que seja aí O salário Hoje tá mil e quarenta Os aluguéis aqui, ó Tão custando em média De oitocentos a novecentos reais Uma casinha aí Meia boa, viu? Se for uma casinha boa Aí mais ou menos Já é mil reais Vai sobrar o quê? Quarenta reais Pra você passar o mês? Então pensa sempre assim, tá bom? Fala, não Eu vou ter que comprar Essa casa que chega lá Vou ter que pagar aluguel Aí vai se complicar pra mim Tá? Então tenha sempre em mente assim Tá? Não esqueça do que eu falei Ok? Ah, deixa de ficar comprando Muita coisa aí Que às vezes você nem vai usar, né? Porque eu comprei tanta coisa também Que eu, é Chegando no final das contas Eu falei, nossa Não valeu nada Esses meus gastos aí Devia ter juntado lá Hoje eu teria que ter Comprado minha casa Tudo, apesar que eu comprei, né? Mas no começo Eu me arrependi muito Dos gastos que eu fiz, tá? Ok, pessoal? Então por hoje Eu vou ficando por aqui, tá? E fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau